Eu to ficando impressionado qq fai desse menino, essa peca Eu to ficando impressionado qq fai desse menino, essa peca Ela tirou para um Jack, vou botar no boca Ela tirou para o boca, vou botar, vou botar reduzir ai no Jack Eu vou botar, vou botar Aí no Pamontan pra eu before Melhor Vai 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 Vem vai 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 Chill com sun x4 Che容 son x4 Che col從 x4 Che Mi Vai 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 ben Você tem seamardo안? E se montar pra desesperção Ela tá ficando impressionado Qual é o que fala essa mina essa peca Ela tá ficando impressionado Qual é o que fala essa mina essa peca Ela tirou pra dar tchau pra botar a boca Ela te roda pra botar phobatá 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 Vai entender a minha mão tá pra ela O Augusto E a seleção! Chacochaou! Não!!! Chacochaou ciência Chacochaí Chacochao sicou uko Ei, 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 Tchau, tchau